Vita Q10 mais energia para sua saúde O Vita Q10 é o maior aliado da saúde do seu corpo. É ele quem fornece a energia que o seu organismo precisa para funcionar perfeitamente bem. Conheça agora alguns dos incontáveis benefícios que esse suplemento natural trará para sua saúde. Possui efeito anti-agingue. Protege o coração. Estabiliza os níveis de colesterol. Auxilia no tratamento de doenças. Potencializa e protege o cérebro. Ativa o sistema imunológico. É um poderoso antioxidante. Fornece energia. A principal função do Vita Q10 no seu organismo é a geração de energia por meio da mitocôndria celular, que funciona como o pulmão das células do seu corpo. Logo, ela deve estar blindada para que seu organismo esteja sempre em perfeito estado. O Vita Q10 é fundamental para quem tem doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca, que já teve infarto, que tem históricos de infarto na família, pessoas com colesterol elevado, fumantes. Ele vai turbinar a sua saúde como um todo. Assim, evita que a 10 ganhe acesso ao portal Cérebro Turbo. Deixe o seu coração e todo o seu corpo saudável. Para saber mais, clique no link da descrição. Olá amigo, olá amiga. Eu sou o Dr. Rocha, sou médico, pesquisador da relação entre nutrição e saúde. E eu quero te explicar agora aqui um pouquinho sobre a coenzima Q10. A coenzima Q10 e a defesa do corpo, especialmente contra o coronavírus. E nós estamos num momento aqui muito crucial do coronavírus no Brasil, no momento que esse vídeo está sendo gravado. Dia 23 de março de 2020. Olha só, a coenzima Q10, que é um dos componentes aqui do Vita Q10, o suplemento que eu comercializo, na minha marca, ela tem, ela é muito importante para a defesa do corpo. Ela é importante para uma série de reações do corpo. Para a defesa também, para as células de defesa também. Na verdade, ela é importante para todas as células do corpo. Cérebro, coração principalmente, e as células do sistema imunológico, que é a nossa defesa. É como se fosse um aditivo. O nosso corpo, ele fabrica coenzima Q10, mas com a idade, com a diabetes, a medida que vai avançando, essa produção vai diminuindo, com a resistência à insulina, com a má alimentação. Daí a importância de suplementar, não é medicamento, é suplemento, juntamente com a vitamina C, juntamente com a vitamina E, juntamente com o resveratrol, vai ajudar a combater os radicais livres. Mas, presta atenção nisso, isso aqui é fortalecer a sua defesa. Você tem que fazer a sua parte, que é ficar em casa, que é evitar a exposição, que é respeitar a quarentena. Isso aqui é uma ajuda a mais. Por quê? Porque é um vírus agressivo. Mesmo se blindando, mesmo tomando suplementos, se você ficar se expondo, você corre o risco de contrair essa doença e, pior de tudo, espalhar essa doença para outras pessoas. Então, a suplementação ajuda, mais do que nunca, a respeitar a quarentena, ficar em casa, se alimentar bem, conviver com o mínimo de pessoa possível nesse momento, só com os familiares que moram com você mesmo. E se tiver algum doente, com gripe, deixar ele isoladinho ali no quarto, cuidando dele, usar máscara, evitar contaminação. Isso é o que nós podemos fazer. O suplemento VitaQ10, com certeza, ajuda na defesa do corpo, sim. É só uma parte. A parte mais importante é a prevenção de contrair essa doença. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, marca um amigo, marca uma amiga. Vamos vencer juntos essa batalha. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.